E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou a Isa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente? Sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo. Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu peguei a roleta lá no quarto do Matheus. Eu tô falando um pouco baixo porque ele tá lá dormindo, então eu não quero que ele acorde. E hoje, como vocês sempre me pediram muito e ele sempre vem me zoar aqui nos vídeos, eu resolvi pegar a roleta pra poder zoar ele, né, porque tudo que vai volta. Então agora é a minha vez. Galera, eu tô falando baixinho aqui pra não acordar ele, mas seguindo. Essa aqui é a roleta de desafio do canal. Tem vários e vários desafios, ó. Trollagem, deletar conta, invadir o celular, esconder 24 horas, celular novo, que eu queria muito que caísse nessa, porque meu celular tá todo quebrado. E tem também um presente pra vocês, pra vocês se inscreverem. Porque se cair aqui, você inscrito do canal pode ter a grande chance de ganhar 5 mil diamantes no Free Fire. Então já vai se inscrevendo aí, todo mundo, deixa o like. E boa sorte pra geral. Então, vamos começar. E aí, gente, olha que caiu na trollagem. É o que eu tenho aqui, né, sério? Porque ninguém me trolando, você sempre me pede pra eu dar troco, né? Então chegou a hora da gente arrasar. E aí, gente, olha que caiu na trollagem. Bora acordar, irmãozinho, que hoje é dia de trollagem. Tá louco, tá sonhando. Ó, hoje você vai comer só isso aqui, ó. Quê? Tô. Que isso? Pra você de presente. É o seu alimento do dia inteiro. Qual o problema nisso? Não entendeu ainda? Qual que é a cor? Abre aí. Responde pra gente. Rosa. Rosa. Na verdade, isso aqui tá... Acho que tá vencido, né? Tá meio amarelo, na verdade. Eu acho que tá um pouquinho podre. É. Mas, deduzindo a rosa. Hã? Duzindo a rosa. E? Que você vai só comer comida rosa hoje, meu amor. Só comidinha rosa. Tá achando, né? Se quiser. Se não quiser, não vai comer nada. Tá achando. Só comida rosa. Isso aqui tá podre. Então, uma coisa a menos pra você comer. Ah, boa. Boa. Bora, bora, bora. Vamos levantando. Já se troca. Já pega a sua camiseta rosa pra combinar com a minha. Porque hoje o canal tá nas minhas mãos. Eu que tô mandando. Então, tu tem que me obedecer. É o mínimo. Tá bom. Levanta aí. Vamos, 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 vamos. Vem botar a camiseta rosa. Hoje é o dia das garotas. Rosa. Valeu, rapaziada. Falou. Finalmente ela conseguiu me tirar de casa, gente. Meu Deus do céu, foi um sufoco. Mas ainda bem, né? Porque a gente veio pro supermercado. O lugar onde geralmente eu fico um tanto quanto triste e passo um pouco de nervoso, né? Porque vocês sabem que minha irmã gosta de tudo que vê. Mas pelo menos hoje eu tô feliz. Tô feliz porque hoje não vai ser eu que vou gastar absolutamente nada. Hoje é por sua conta, né, senhorita? Já que você quer que faça comer comida rosa o dia inteiro e tudo mais. Então hoje tá nos seus devidos conformes, né? O seu bolsinho que vai doer hoje, não vai ser o meu, não. Por isso que a gente vai pro talento, porque lá é tudo real. Que isso? Como assim? Que isso? Um real? Primeiro que você não tá nem no Brasil. Começa por aí. Aqui as coisas são tudo um dólar. Nesse lugar que você falou aí. Mas calma, aqui tem balinha rosa, né? Rosa, quer pra pegar? Já até achei um negócio bom aqui. Olha isso, gente. Pera aí. Se liga nessa seção de doce. O que não falta é coisa rosa, ó. Rosa. O que mais? Aqui na frente, aqui ó. Rosa. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha essa coisa rosa. Ó. Ai. Tem essa bala. Eu sou viciado e ainda por cima é rosa. Não. É rosa o pacote, não a bala. Ai, não vale quando é assim? Não. Hã? Vamos pro Dollar Tree. Que isso? Vamos pra onde? Meu Deus. Lá é mais barato. É, lá é mais barato, mas lá não vai ter tanta coisa também não, né? O que que é isso? O que que... Mas o que que é isso exatamente? Não sei, é rosa. Ah, entendi. Ela vai pegando a comida, nem sabe do que se trata e o que é, gente. Mas se é rosa, tá valendo. Queria dizer que eu tô até a caráter. Coloquei uma roupinha aqui totalmente rosa. Só faltou pintar o cabelo, trocar a calça. A minha cueca, ah tá, minha cueca é branca. Mas você também tá toda chiquitosa aí, hein? É cropped que chama esse negócio aí? Rosa, olha isso, gente. Também cestinha rosa, é isso. Ah, vamos pegar tudo, então. Pega a fralda rosa também, já que é tudo rosa, a vida é rosa. Segura mais esse aí. Não, só lá no mundo. Hã? Onde você tá me levando? Meu Deus do céu, gente. Ela tá me obrigando a comer coisa rosa. O que você vai fazer? Ué, não é pra comer tudo e beber que é rosa? Isso é rosa. Mas isso é rosa. Isso é rosa, não é detergente nenhum. E é vermelho. É, isso aí não vai poder não, gente. Eu achei que era rosa, mas tá uma cor de xarope, viu? Esse é rosa. Ah, então esse pode, me dá aqui. Me dá aqui que eu vou tomar tudo isso. Ai, caraca, caiu tudo. Meu Deus do céu. Vem pra cá, vem, vem pra cá. Vem pra cá, senão a gente vai ser expulso desse lugar. Gente, chegamos aqui no paraíso das coisas de um dólar apenas, véi. E pra onde eu olho tem coisa rosa? Principalmente nessa seção aqui do lado, olha isso. Já tô pensando em comer chapéu, comer unicórnio, prato rosa também, olha isso. Bela, vale de tudo ou só comida? Só comida, né? Ah, sério? E você já encontrou alguma coisa por aqui, por acaso? Já. Cadê? Aonde? Calma aí. Hã? Isso aqui, ó. Hã? O que que é isso? Não, 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 não. Vê se pode uma coisa dessa, gente. Olha, lindo. Eu sou obrigada a ficar com... Enfim, vou procurar comida rosa nesse lugar, viu? Eu achei que super combinou. Não sei vocês. Eu vim pegar a minha blusa aqui. Gente, eu nem sei se pode ficar gravando, eu tenho uma vergonha aí. Mas eu achei uma coisa aqui, ó, que é rosa. Isso aqui é rosa, ó. Isso aqui... Ele vai comer inteiro. Um chinelinho rosa, talvez? Chinelinho rosa pra combinar. Só queria dizer que tá todo mundo olhando pra mim, gente. Aonde eu passo, as pessoas ficam olhando pra essa tiara e essa coisa meio doida em cima da minha cabeça. Olha lá. Viu? Até dando tchau ali de fundo. Ó, já separei um monte de coisa. Uma bebidinha... Ah, uma bebidinha rosa, algodão doce rosa. Meu Deus do céu. Coelhinho rosa aqui, que faz coisa, vende. Ah, entendi. Aonde mais? Ah, pera... O que que é isso? Deixa eu ver. Nossa, que beleza. A sorte que é tudo um dólar, né? Vem, é, calma. Pera aí que eu tenho pra cá. Já que é tudo um dólar, a gente pode sair pegando. Eu quero uma balinha dessa daqui, que eu sou viciado, né, gente? Olha isso aqui. Essa é a melhor bala que existe no universo, véi. E ainda por cima, ela é rosa, não? Não, não é rosa. Ela é azul, vermelha, amarela. Não tem rosa. Olha aqui, Isabela. Ela é de melancia rosa. Não, mas o bonequinho é verde. Tá bom, só porque ele é verde. Olha, vai ser uma missão a gente encontrar só coisa rosa, literalmente. Ainda bem que não é vermelho, né, gente? Porque pimenta combina com a cor vermelha e eu estaria literalmente me ferrando, né? Hã? Aonde? Ah, parte de... Ah, parte de refrigeradores. Aqui tem coisa rosa, ali em cima, ó. Nossa, já vou logo de cara, olha isso. Pera, mas é vermelho ou é rosa? É rosa. Não, aqui é vermelho, mas o líquido é rosa. Vamos descobrir, gente. Ah, olha lá dentro, ó. Se liga. Nossa, é... É rosa? É. Ah, aqui tem mais coisa aqui, ó. Gelatina. Isso aqui é rosa ou vermelho, Isabela? Ah, e a geladeira que eu abriu é uma escola de samba, gente. Olha só que legal. É capoeira, né, esposa? Pfff, olha isso, gente, o berimbau tocando, ó. Mongoloide! Tem salsicha também. Salsicha é rosa. Não. Caraca, nada é rosa, velho. É. Acho que eu sou daltônico, de verdade. Gente, que cor é isso aqui, por favor? Comenta aí, porque eu acho que eu sou daltônico. Pra mim, essa parada é rosa, sério. Eu quero comer, eu tô com fome. Já que é um desafio, eu quero comer coisa boa e ainda por cima rosa, né, Isabela? Cadê o sorvete? Pelo visto, acabou, né, gente? Só tem coisa branquinha aqui, olha isso. Que preconceito pra quem gosta de sorvete rosa. Nossa, olha essa torta. Pelo amor de Deus. Se fosse rosa, eu mandava pra dentro, eu juro. Aqui! Isso aqui é um suco? Acho que é suco de morango, mas aparentemente é rosa, gente. Ou vermelho isso aqui também? É mais ou menos rosa. Eu acho que é rosa, ó. Pelo menos tá da cor da minha roupa, vocês não acham não, gente? Esse tamanho. Isso aí, nossa, tá com uma cara de azedo, um negócio ruim. Limonada? Qual que é o nome? É, limonada, tem o nome. Pink limonete. Pink limonete? Não conheço aí, não. Que coisa meio doida, gente. Ah, tem gelatina rosa também, que a senhorita pode preparar pra gente. Ai, gente, isso tudo foi o que eu encontrei de comida rosa aqui dentro desse estabelecimento. Não tem tanta coisa assim não, hein, Bela. Achei que ia ter muito mais, ainda por cima por um dólar. Bom, rapaziada, chegou a parte que eu mais adoro, velho. Agora, finalmente, a gente chegou em casa e eu vou poder experimentar as coisas que estão aqui e da cor rosa. Bom, não é tanta coisa, mas eu tô aqui me perguntando com o que eu começo primeiro. Se é com o Nesquik, que é um pozinho todo rosa. Se é com o chiclete aqui, ó, esse daqui, todo rosa. Calma aí, calma aí. Eu vou te falar com o que você vai começar. Onde é? Então, ó, esse aqui é um negocinho que eu fiz pra você. O que é isso? Segura. Mas o que é isso? Segura que tem mais. O que é isso, gente? Segura. Pera aí, vem aqui. Isso aqui tá com uma aparência de ser arroz? Não sei. É isso mesmo? Não sei. Só tá um pouquinho queimado, viu? Não sei quem é que fez isso aqui. Foi você mesmo? É, você vai ter que experimentar. Não, não, não. Não come ainda? Ainda não. Por quê? Tem o prato inteiro. Como assim? Calma aí. Tá. Aham? Tá. O que é isso agora? Segura. Você vai descobrir depois. Posso comer já? Não, calma. Tem mais um. Cheio de árvore. Tem mais um. Cheio de árvore. Galera, o que é isso, gente? Tem mais um. Isso aqui é brócolis, não é? Couve-flor? Não sei. É couve-flor. É couve-flor. Tem mais um. Calma aí. Calma aí, calma aí. Cadê? Cadê? Tá. Como assim, mano? Deu uma queimadinha aqui, mas... O que é isso agora? É o final do prato. Isso daqui eu não sou capaz de deduzir o que é. Você pode, por favor, falar a sua especiaria e seu prato que você pontuou aqui? Ah! Arroz, couve-flor, acertei? É. E esse daqui é o quê? Ué, adivinha? Não sei. Vem aqui, rapaziada. Vocês conseguirem me dizer o que é isso? É, tá um pouquinho... Pera aí, eu vou experimentar um pedacinho. Não é possível. O quê? Não é possível. Tá bom? Tá cru. Você fez um frango rosa? Fiz. Como? Olha isso, rapaziada. Ela fez uma réplica de frango rosa. Onde é que comprou isso, velho? Que eu quero, por favor, comprar por a cor da vida. Eu que fiz, cara, dessa cor. Sério? Sim. Hum, vai deixar fazendo essas coisas também? Sei. Arroz rosa, couve-flor rosa, frango rosa. Ainda bem que eu trouxe uma colher, até que eu tô começando a comer nessa parada, velho. Olha só isso, gente. Posso experimentar um pouquinho de cada e dar a minha opinião sincera? Pode. Então tá, tem tudo isso aqui na mesa, mas eu vou começar pelos alimentos, que tá apetitoso. Vamos ser sinceros. Vocês aí de casa agora vai passar uma fome daquelas, gente, porque esse arrozão, olha isso. É um pouquinho sincera. Não vou logo fazer nada. Caraca, tá no ponto. Talvez faltou um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal e tudo mais, mas tá no ponto. O que mais? Arroz tá aprovado. O partido couve-flor, que eu tô doido pra experimentar como é que a menina fez. Uma árvore verde se transformar numa árvore rosa. Essa é mágica, né, sincera? É que essa daí é branca. Ah, é verdade, couve-flor é branco, né? Entendi. Gostou? Nossa, bem bom. Uma coisa que eu sempre quis saber. Quando eu tomo refrigerante, né, geralmente escuro e tal, coca, eu geralmente faço xixi amarelo. Agora, se eu tô comendo comida rosa, meu xixi vai ser em que cor? Amarelo. Ué? Porque não tem nada a ver. Ué, não, com certeza vai ser em rosa, velho. Não. Nossa, olha esse frango, rapaziada. Eu não quero comer mais nada, eu só quero esse frango, mano. Mandou muito, ó. Hum, pra caramba, você mandou muito. Só imagina fazer uma comida dessa da cor azul. Imagina um frango de cor azul, gente. Aí eu pagaria pra ver, de verdade. Mas eu tô falando muito e esquecendo de comer, né? Tem muitas coisas aqui. Isabela, você quis escolher alguma coisa pra mim poder comer também aqui, além disso, que já tá mais do que aprovado? Adorei sua comida, velho. Na verdade, você tem que beber. É verdade, bem lembrado. Olha isso, velho, é um infirante rosa. Eu não tô crendo nisso, gente. Olha só, é rosa, literalmente. Hum. É ruim? Hum. Hum. Mentira. Hum. É rosa e estranho. É limonada, mas é de strawberry, que é, sei lá, rosa. Um tanto quanto estranho, gente. Hum, prova a você. Eu não, você cuspiu aí dentro. É, vem da mesma barriga. Eu não. Ok, tudo bem. Sobra mais pra mim. Tem algodão doce também, velho. Esse eu quero. Ah, esse você quer, né? Segundo a coisa que é gostosura. Hum, o cheirão tá bom. O gosto, então, deve tá. Olha isso, gente. Eu não sei se é no Brasil, tem isso aqui, não vende? Desse jeitinho, ó. Vende. Hum, até aqui. Nossa, vai dar um revertar na minha barriga. Frango, arroz, limonada de rosa. E agora, não dá um doce. Meu Deus do céu. Pode pegar aqui pra você, galera. Então, eu vou colocar aí. Valeu. Porque eu não vou ser capaz de comer tudo isso sozinho. Bom, pra você que tá assistindo o vídeo até agora, e ainda não deixa um gostei aí embaixo, por favor, clica no like, que é muito importante pra gente. Ah, é. De coisa vazando meu céu da boca. Mostra a língua. Não, ainda foi errado. Mostra a língua. Sai, sai, não. Não, ainda foi errado. Mostra a língua. Já vai de educação, né? Mostra a língua. É, vai de educação. Mostra a língua. Pega o frango aí pra vocês, gente. Mostra a língua. Só pega aí pra vocês de cara. Olha, eu ia falar pra você que esse desafio ia ser difícil, mas eu tô gostando, confesso. Por mais que você já roda, eu só comi, literalmente, o dia inteiro, tá ligado? Proveio de coisas diferentes. Isso aqui se come assinado. Na boca ou não? Não, é no leite. Ah, tá. É, a gente não tem leite agora no momento. Então, vai um pouquinho na mão. Cuidado pra não ver no chão, né? Quim de açúcar, né? É. Porque experimentar isso aqui, ó. Isso aqui tá me chamando a atenção desde o momento que saiu da loja. Ó, coelhos rosas. Gente, do que será que é isso? Será que é uma bala? Marshmallow. Ah, você sabe tudo, né, Rodrigo? Caraca, marshmallow é bom. Marshmallow é bom. Você já comeu marshmallow aqueles que esquenta na fogueira? Você tá pudendo derrubar? Já esquentou na fogueira? Marshmallow é bom pra comer? É muito gostoso. Hum, pega um, perdochinho. Pega um, ropa lá. Hum, é muito. Gente, do céu, aprovadíssimo essas comidas falas. Completando aqui a nossa coisa, tem chiclete. Isso é isso mesmo? Ah, chicletinho que estoura na boca. Ele estoura na boca. Sério? Uhum. Deixa eu ver. Vamos ver se é verdade ou muito, gente? Ai, o que que eu ganhei? Ai! Ai, sou eu, sou eu, minha boba. É. É, cuba. E aí, tudo rosa, olha isso. E como é que faz pra parar, hein? Para. Agora vai ficar até amanhã. Ah, né? Uhum. Enfim, faltou algo pra mim poder experimentar aqui no meio disso tudo? Isso aqui, né? Esse você tá no mercado. Esse você já tá no mercado. É bem gostoso. Eu comei desse negócio aqui. É muito bom. engorda. É, vem esse suco agora, né? Pro último, que tá com uma cara... De nojo. Muito, sei lá, meio estranho. Tá tudo sujo a embalagem, gente. Eu também. Mas eu não vou fazer desfeito, tá? Hum, cheirinho de vômito. Não quero nem cheirar. Obrigada. O segredo é tampar o nariz, gente. E mandar pra dentro, ó. É mais gostoso que o refrigerante. Sério? Tem gosto de laranja com morango. Melhor mistura possível que você pode imaginar na sua vida, né? É porque é o sabor dele. O revertar na minha barriga, vocês já sabem que vai dar. Eu prefiro é ficar no franguinho mesmo, no arroz com franguinho aqui, ó. Dessa forma. Eu vou montar já no meu banquete aqui, ó. Ah, que belo. Se você quiser fazer mais desses outros desafios comigo, pode ser com comida marrom, preta, amarela. Verde. Qualquer cor, pode fazer. Eu adoro comer. Hum, você me pegou no ponto certo, de verdade. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Tudo que vem, vai. Tudo que vai, vem. Vocês sabem muito bem disso. Então vamos colocar uma meta aqui pra esse vídeo de 100 mil likes, rapaziada. Eu confio muito em todos vocês. E se pegar, o jogo vai reverter. E aí a dona Isabelinha, que tá bem aí atrás de vocês. Hum, aí você, senhorita, você vai acabar se ferrando. Porque você vai ter que comer um dia de comida azul, verde, preta, enfim. A rapaziada vai escolher aí nos campos de comentário. E se tiver 100 mil likes, você vai ter que pagar esse desafio, fechou? Não. Au. É isso aí. Já deixa bem, é, é isso aí. Tá vendo? É uma prova de que vai acontecer, rapaziada. Então clica no gostei. Comenta aí uma cor que eu posso tá zoando a minha irmã e fazendo ela comer durante o dia inteiro. E também comenta aí embaixo qual dessas comidas vocês mais gostaram, velho. Toda certeza a minha favorita foi esse franguinho. Enfim, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um pedacinho da minha vida. E um episódio do meu sonho pra vocês, gente. Tamo junto. Um abraço. E até amanhã. Fui!